Olá a todos, o meu nome é Fabiola Zampini e aqui no canal a proposta é sempre trazer informações sobre direito internacional e assuntos internacionais em geral, como viagens, vistos, passaportes, imigração, cidadania, etc. Por isso eu peço que você se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo para a gente sempre te atualizar sobre esses temas e não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação sobre novos vídeos. No dia 5 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente e essa é uma data importante para refletirmos sobre o nosso impacto negativo na natureza e as consequências que isso traz para o nosso planeta. O Dia Mundial do Meio Ambiente foi instituído em 1972 na Assembleia Geral da ONU e a sua criação marcou a abertura da Conferência das Nações Unidas para o Ambiente Humano, também conhecida como Conferência de Estocolmo, que contou com 113 países e 250 organizações não governamentais. Durante a Conferência de Estocolmo, a ONU criou o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, e estabeleceu 26 princípios que visavam a maior proteção do meio ambiente e dos recursos naturais que foram descritos na Declaração da Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente. O pilar desta declaração feita há 50 anos era que tínhamos chegado em um ponto irreversível em relação ao meio ambiente, à poluição, e daí para frente teríamos que nos conscientizar sobre as nossas ações e tentar mitigar os efeitos causados pelo homem no meio ambiente. A criação do Dia Mundial do Meio Ambiente foi um marco para a conscientização não só da população, mas dos governantes para a criação de políticas públicas de preservação e mitigação dos efeitos nocivos ao meio ambiente. Em 1974, ou seja, dois anos após a Conferência de Estocolmo, foi celebrado o primeiro Dia Mundial do Meio Ambiente, com o mote Apenas Uma Terra, trazendo discussões relevantes sobre o assunto meio ambiente e a preservação dos recursos naturais. Entre os temas relevantes discutidos em anos passados no Dia Mundial do Meio Ambiente, destacamos o tema água, deserto e desertificação, pobreza em meio ambiente, camada de ozônio, derretimento do gelo, entre outros. O tema de 2022 para o Dia Mundial do Meio Ambiente será uma só terra, lembrando a população mundial que devemos viver de forma sustentável em nosso planeta e que os nossos recursos naturais são finitos. Além disso, haverá uma celebração dos 50 anos da Conferência de Estocolmo. Estocolmo, lá na Suécia, será anfitriando o evento, o qual será transmitido diretamente da Suécia e de Nairobi. Eu deixarei aqui na descrição do vídeo as informações para quem tiver interesse. E agora eu falo um pouquinho de juridiquês, para não perder o hábito como advogada. O direito ambiental, o meio ambiente, é um direito difuso. Direitos difusos são aqueles que não têm um titular determinado ou determinável. Ou seja, quando há uma ameaça ou uma efetiva lesão a esse direito, os prejudicados são todos nós, a sociedade como um todo. Mas não conseguimos determinar especificadamente quem, qual indivíduo é efetivamente prejudicado. Mas sim, a comunidade como um todo, inclusive as presentes e futuras gerações. É um pouquinho diferente de direitos coletivos, onde conseguimos determinar os titulares desse direito. Então, vale lembrar que devemos preservar o meio ambiente, os recursos naturais para as nossas gerações presentes e as futuras. Um exemplo para entendermos o meio ambiente como direito difuso é o caso do acidente nuclear que ocorreu em Chernobyl, na Ucrânia, em 1986. Ainda hoje, a população do entorno, a sua vegetação e animais, tem problemas, anomalias. As crianças nascem com problemas de saúde, a população tem doenças como câncer. Isso mesmo que essa população tenha nascido depois de 1986. Isso mostra a importância de preservarmos o meio ambiente para as presentes gerações e gerações futuras. Porque as nossas ações do presente vão ter consequências no futuro, mesmo décadas depois. Para finalizar, as dicas de preservação do meio ambiente são de conhecimento da maioria da população. Mas eu deixo os três pilares de quem tem interesse aí pelo assunto, que são os três R's. Ou seja, para ajudar a preservar o meio ambiente e mitigar os efeitos das nossas ações sobre os recursos naturais, eu diria que os três R's são muito válidos. Ou seja, reduzir. Se você puder reduzir o seu consumo, não comprar embalagens plásticas, usar refis. Se não for possível, reutilize. Então, se você comprou algum produto com embalagens plásticas, embalagens de papel, doe para quem reutiliza esses produtos com artesanato ou de alguma outra forma. E, por último, recicle. Então, se não for possível reutilizar essas embalagens ou se você já o fez, então recicle. Separe o seu lixo orgânico numa lata, o material reciclável em outra. Isso já faz a sua parte. Já é de grande valia para o meio ambiente e para o nosso planeta. E eu espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Curta, comente, compartilhe e deixe aqui nos comentários a sua dúvida ou informação adicional. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!